Fala galerinha, Planeta Build, todo o Brasil, tudo bem vestibulando? Hoje o tema será mitose, na verdade ciclo celular e mitose, né? Você está vendo aí do ladinho, meu Deus, o que é isso negócio aí do lado? É o pato Donald, não, mas além do pato Donald eu estou vendo ali uma célula fazendo mitose, que é o assunto de hoje, né? Vamos ver aí a mitose. Bom, o que a gente precisa entender, né, galerinha, é o seguinte, na verdade as células somáticas elas passam por aquilo que a gente chama de ciclo celular. Não é que ela já vai fazendo mitose direto, né? Antes dela fazer a mitose, ela se encontra numa fase que nós chamamos o quê? De intérfase, correto? Ou seja, a intérfase é um período muito importante em que a célula passa um período que antecede a mitose, né? E na intérfase a gente vai encontrar, por exemplo, né, digamos, o período maior em termos de tempo, né? Geralmente a célula, ela fica mais tempo em intérfase do que na mitose. A mitose é jogo rápido, a mitose dura alguns minutos normalmente, né? 20 minutos, 30 minutos, né? Então tá bom. Olha, pra resumir, uma célula acabou de nascer, atenção, nasceu, meu Deus, aqui ó, uma célula acabou de nascer. Então ela se encontra em intérfase. E ela fica em intérfase, intérfase, intérfase. Ela vai crescendo, ela vai crescendo. Metabolismo tá alto, muita respiração celular, as organelas estão trabalhando. E intérfase, 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 intérfase. Acabou a videoaula, você volta, intérfase, 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 intérfase. Mitose, 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 tum, pum. Ou seja, ela fica mais tempo em intérfase. E a intérfase é dividida em três partes, ó, G1, S e G2. Depois é que vem a mitose, né? E aí quando vem a mitose, aí de fato a célula se divide em duas. Mitose, a gente já vai ver, né? Nós vamos ver as fases da mitose. Mitose é quando uma célula se divide em duas com a mesma ploidia geneticamente iguais à célula que lhes deu origem. Certo? Então tá bom. Mas, uma outra coisa que seria muito, muito, muito importante você saber é o seguinte. Vamos falar da intérfase. Aqui na intérfase, a primeira parte da intérfase, a G1, né? Esse G vem da palavra inglesa gap, gap one. Aqui, esse gap one, se a gente olhar o núcleo da célula, o que a gente vai encontrar? Os cromossomos. Só que os cromossomos, no G1, eles se encontram muito mais ainda descondensados, muito mais ainda desespiralizados. Então a gente vai encontrar como se fosse, por exemplo, ali uma cromatina, né? O que é cromatina? Um conjunto de cromossomos em forma de fio, né? Então a gente vai encontrar, por exemplo, os cromossomos mais ou menos com esse formato. Uma parte bem desespiralizada, que a gente chama de eocromatina, um filamento menos condensado. Nesse filamento a gente vai encontrar uma altíssima atividade gênica. Os genes estão funcionando, né? Tá rolando uma altíssima síntese proteica. E tem partes, né? Dessa cromatina, que a gente chama de heterocromatina, que é um pouquinho mais condensada e sem atividade gênica. Mas se você perguntar, tá, mas vai estar mais na forma de eocromatina ou heterocromatina? Eocromatina, né? Então tá bom, tá bom. Quando chega lá na fase S, o que acontece lá na fase S? A duplicação do DNA. Bom, por que isso é importante? Porque o cromossomo basicamente é feito de DNA. Se a gente pegar esse filamento aqui, o que a gente vai encontrar nesse cromossomo, nesse filamento? A gente vai encontrar uma molécula de DNA aderida a várias proteínas chamadas de histonas. Bom, como no período S ocorre a duplicação do DNA, ao final do período S, quando ingressar no GAP2, G2, os cromossomos, eles mudam de formato. Os cromossomos, eles vão se encontrar o quê? Duplicado. Por quê? Porque você vai ter agora, nesse cromossomo aqui, duas moléculas de DNA. Nesse bracinho do cromossomo, que a gente vai chamar daqui a pouco de cromátide, vai ter uma molécula de DNA. Nessa outra cromátide, nesse outro bracinho, uma segunda molécula de DNA. Muita calma nessa hora, né? No G1, eu tenho aqui um cromossomo simples, nesse cromossomo simples, um DNA. Aqui, eu continuo tendo um cromossomo, só que um cromossomo duplicado, com dois DNAs. Professor, e na espécie humana? Na espécie humana, na célula somática, só tem um cromossomo? Claro que não. Então, como vocês sabem, nas células somáticas humanas, diploides, o 2N igual a 46. Nós temos 46 cromossomos. Só que no G1, a gente vai ter 46 cromossomos simples. No G2, nós vamos ter 46 cromossomos duplicados. Então, no G1, uma célula somática é 2N igual a 46. No G2 também, 2N igual a 46. Só que no G1, é 2N igual a 46 cromossomos simples. E no G2, 2N igual a 46 cromossomos duplicados. Se o cara perguntar diferente, olha, mas eu quero saber a quantidade de moléculas de DNA que tem numa célula somática. Muita calma, né? Numa célula somática, nós vamos ter no G1, 46 moléculas de DNA ao todo. Mas no G2, 92. Por quê? Porque teve a duplicação do DNA. Cada cromossomo duplicado carrega 2 DNAs. Né? Tá bom. Mas, professor, o cromossomo vai ficar assim pra sempre? Não. Quando chega na mentose, depois nós vamos ver isso com um pouquinho mais de detalhe, o cromossomo, ele inicia o processo de condensação. Então, a gente vai ter, por exemplo, um cromossomo mais compactado. Esses cromossomos duplicados, eles começam a se espiralizar. Né? E ficam mais condensados. Ficam com esse formato. Principalmente a partir da prófase, que é a primeira parte da mitose. E atingindo o grau máximo de espiralização na metáfase, que é a segunda parte da mitose. Certo? Meu Deus, para tudo! Por causa desse outro fenômeno que nós estamos vendo aqui. Basicamente o resuminho que nós falamos aqui. Quer dizer que eu tenho aqui uma célula mãe, digamos uma célula somática, ela vai passar pela intérfase, que é esse período verde, e depois ela entra em mitose, que ela se duplica e forma duas células filhas geneticamente iguais. Uma célula 2N forma duas células 2N. Certo? Tá bom. Lá no G1, lembra que nós falamos? Como é que está o cromossomo lá no G1? Então, assim, o cromossomo está ainda simples. Correto? No S, a duplicação do DNA. No G2, o cromossomo já está duplicado. Quando chegar na metáfase, o cromossomo, além de duplicado, ele começa a se espiralizar e vai chegar uma hora, por exemplo, lá na anáfase, mais propriamente dito, que vai ter a separação das cromátides. Tá bom. E como é que fica o DNA? Então, o DNA fica dessa maneira. Por exemplo, se a gente pegar aqui e analisar a variação do DNA durante o ciclo celular, ele obedece o padrão que está nesse gráfico aqui. O que está em verde é a intérfase e o que está em vermelho é a mitose. Então, aqui no G1 da intérfase, eu vou ter X DNAs, correto? X moléculas de DNA ao todo. Correto? Tá bom. No período S, vai ter a duplicação do DNA. No período G2, eu vou ter dois X DNAs. Aí vem a mitose. No final da mitose, quando chegar lá na telófase, que é a última parte da mitose, basicamente, a quantidade de DNA volta à mesma quantidade do início, ou seja, G1 da intérfase. Tá bom. E se fosse uma célula humana? Boa pergunta. Muita calma nessa hora. A gente tem que lembrar o seguinte. Vamos fazer duas coisas aqui. Isso aqui é quantidade de DNA, não ploidia. Mas eu vou colocar ploidia. Numa célula humana, aqui a gente vai encontrar o quê? 2N igual a 46 cromossomos simples. Como cada cromossomo simples tem uma única molécula de DNA, então não estaria errado falar, por exemplo, que numa célula humana, esse X aí equivale ao total de 46 moléculas de DNA. Tranquilo, tá bom. E quando chegar, por exemplo, no G2? Ah, no G2 eu vou ter 2X DNA. Não é ploidia, mas eu vou colocar ploidia aqui, ó. Como é que seria a ploidia do ser humano numa célula somática? Ué, continua 2N igual a 46. Só que eu tenho 46 cromossomos duplicados, tipo assim, ó. 46 cromossomos desse tipo. Só que cada cromático tem um DNA. Cada cromossomo duplicado vai ter o dobro de DNA. Então, por exemplo, esse 2X, né, o total de DNA, eu vou ter, por exemplo, 92 moléculas de DNA, se fosse uma célula somática humana. Olha só que interessante. Quer dizer que no período G2, eu vou ter 2N igual a 46 cromossomos duplicados, mas eu vou ter 92 moléculas de DNA. Certinho? Perfeito. Dito isto, o que é mitose? Né? Ah, alguém falou aí. Mitose é quando uma célula mãe origina duas células filhas com as mesmas ploidias. Certíssimo. Olha aqui a gravurinha aqui de uma mitose aqui, né? Você está vendo aqui, por exemplo, uma célula mãe, vai acontecer uma rave aqui dentro, uma prófase, metáfase, anáfase, telófase, e no finalzinho de tudo ela se divide e gera duas células filhas com a mesma ploidia. Então, se uma célula humana fizer mitose, ela vai gerar duas células 2N igual a 46, certo? Se uma célula somática, mãe, 2N igual a 46, se ela fizer a mitose, ela vai gerar duas células filhas 2N igual a 46, certo ou não? Tá bom. Ah, mas qual que é a importância da mitose? Meu Deus! Total. Por quê? Bom, a mitose é super importante, né? A divisão da célula é super importante. Importante por causa do quê? Para tudo, né? Ou seja, a mitose é importante para a reposição de células. Nós perdemos células, né? Os nossos tecidos perdem células. Então, precisa ter o quê? Uma renovação dessas células, uma reposição, né? Alguns tecidos precisam sofrer regeneração. Essa regeneração, ela vem por onde? Vem por mitose, né? Tá bom. Crescimento, né? O crescimento do próprio organismo, né? O crescimento de várias estruturas depende do quê? Da taxa de mitose, tá? E se alguém falou aí, desenvolvimento embrionário. Bom, espermatozoide fecunda o óvulo, gera o zigoto. O zigoto começa a se dividir, né? Para formar as células embrionárias, os blastômeros. Até atingir depois o estágio de mórula, blástula, gástula, neurula, e aí vai. Tudo isso depende do quê? Da mitose, sim. Certo ou não? Então, tá bom. Então, claro que a mitose tem uma importância biológica muito grande. Acontece, né? Que os biólogos dividem a mitose em quatro fases, né? É uma minissérie de quatro capítulos aí, né? A gente pode falar que o nome da minissérie é Prometa a Ana Telefonar. Primeira fase, prófase. Segunda fase, metáfase. Terceira fase, anáfase. Quarta fase, telófase. Quando chegar na telófase, fim da telófase, finalmente a célula se divide e origina duas novas células com a mesma poidia da célula inicial. Certinho? Pois é. Mas, professor, eu tenho que saber o que acontece aqui na prófase, que é isso aqui. Eu tenho que saber o que acontece na metáfase, que é isso daqui. Eu tenho que saber o que acontece na anáfase, que é isso daqui. Eu tenho que saber o que é telófase, o que acontece na telófase, que é isso daqui. e é, sim, sim, né, então, como diria Milton Leite, siga lá pelota, siga o jogo, agora nós vamos começar a ver cada uma das fases, né, então vamos começar pela primeira profase, primeira fase da mitose, olha só uma animaçãozinha aqui mostrando a profase, o que está acontecendo de importante aqui, ó, nesse desenho, bom, primeiro, você viu que o núcleo tende o que? A se desintegrar, carioteca, nucleolo, tchau, e os cromossomos ficam soltinhos, segunda coisa, repara que os centríolos, ou os centrossomos, eles vão para os polos da célula e eles vão formando o que? As fibras do fuso, né, a ideia é o que? Essas fibras do fuso, que são formadas por microtúbulos, elas ficarem aderidas no meinho lá do cromossomo, o centrômero, né, ou seja, o que a gente está querendo dizer para vocês é isso daqui, certo ou não? Você lembra qual que é o nome dessa membrana do núcleo? Se você lembrou, carioteca, certíssimo, né, pois é, e você lembra qual que é o nome dessa bolinha dentro do núcleo? Se você lembrou e falou que é nucleolo, certíssimo, e você está lembrando dessas duas organelas, na verdade são quatro aqui, ó, tem duas aqui, duas aqui, dois centríolos aqui, dois centríolos aqui, né, são esses centríolos que formam as fibras do fuso, esse conjunto de proteínas que ficam em volta dos centríolos, né, a gente chama de centrossomos. Bom, o que está acontecendo? Lá no início, né, da prófase, vai ter uma mobilização aqui, no sentido de, primeiro, desintegrar a carioteca e o núcleo, e os centríolos vão estar formando quem? As fibras do fuso, até que lá no finalzinho da prófase, a gente encontre a célula com esse formato. Então, repara que o núcleo se desintegrou, o par, né, de centríolos, certo? Ou se você preferir aqui um centríolos aqui, o outro centríolos aqui, eles formaram, né, as fibras do fuso, fibras que vão formar o fuso mitótico, essas fibras são formadas em microtúbulos, né, e qual que é a ideia? A ideia é que na próxima fase, que é a metáfase, que logo a gente vai ver, essas fibras do fuso, essas fibras do fuso, elas vão ficar aderidas ao centro do cromossomo, o centrômero, certinho? Bom, então, resumindo, se eu tivesse que resumir o que está acontecendo aqui, que é importante aqui na prófase, a formação do fuso mitótico, a desintegração da carioteca e a desintegração do núcleo, e a partir da prófase, os cromossomos iniciam o processo de condensação, de espiralização, isso vai ser finalizado lá na metáfase, né? Na metáfase, eles vão atingir o grau máximo de espiralização. Bom, agora vamos de metáfase, olha só a gravurinha mostrando aqui uma metáfase, olha o comportamento dos cromossomos, você viu o que aconteceu aqui, ó? Os cromossomos, eles ficam alinhados no meio da célula, né, na região mediana da célula, e você viu as fibras do fuso, as fibras do fuso, elas partem aqui dos centríolos, né, e elas grudam naquela parte do meio do cromossomo, no centrômero do cromossomo, aí os cromossomos, eles ficam alinhados, formando aí aquilo que a gente chama de placa metafásica, como está no meio da célula, alguns autores chamam placa equatorial, né, Basicamente, o que está acontecendo aqui, ó, é isso que eu vou mostrar agora aqui para vocês, ó, certo? Ou seja, isso é muito, muito, muito metáfase, né? Os cromossomos alinhados na região mediana da célula, né? Ah, professor, quer dizer que isso aqui é microtúbulo? É. Quer dizer que um microtúbulo aqui, ó, as fibras do fuso, constituídas de microtúbulo, atingem o centrúmero dos cromossomos? Sim. E detalhe o seguinte, né, nas células animais, a gente vai encontrar também aqui, ó, outras fibras que partem dos centríolos, também feitas em microtúbulo, que se aderem ao polo da célula, né? A gente chama essas fibras aqui pelo nome de áster, correto? Mas eu vou pegar o seguinte, vou pegar esse cromossomo aqui, vou dar um zoomzinho aqui nesse cromossomo para detalhar algumas coisinhas. Quando a gente fala, por exemplo, né, que as fibras do fuso, elas grudam no centrômero, né, na verdade, onde que elas grudam? Elas grudam no cinetócoro. O cinetócoro são estruturas do centrômero, onde as fibras do fuso, constituídas de microtúbulo, se aderem. Isso faz com que os cromossomos fiquem alinhados lá no equador da célula, certo? Então tá bom. Resumidamente, então, os cromossomos ficam alinhados na região mediana da célula, formando a placa equatorial, né? E os cromossomos atingem o grau máximo de espiralização, né? Vou fazer aqui um parênteses. Vocês sabem, por exemplo, que a mitose, ela tem uma importância biológica muito grande. Por outro lado, existem doenças relacionadas a uma mitose descontrolada, que é o câncer, que é o tumor. O que é o câncer e o tumor? Basicamente, é um grupo de células que se multiplicaram de forma descontrolada, muito por conta de uma atividade gênica descontrolada, né? E aí essas células começam a fazer uma mitose ruim, né? Que começam a tomar conta de um órgão. Bom, um dos tratamentos para o câncer é a quimioterapia. E na quimioterapia se utiliza quimioterápicos. O que são quimioterápicos? São substâncias que pretendem o quê? Paralisar a mitose. E geralmente esses quimioterápicos, o que eles fazem? Eles destroem as fibras do fuso, né? Então, muitas vezes, o que acontece? A célula não consegue, né? Se der tudo certo, durante o tratamento do câncer, a célula não consegue mais se dividir. Então, o tumor não cresce, porque as fibras do fuso são destruídas. Então, muitas vezes, o que acontece? O processo é encerrado na metáfase. Então, tá bom. Mas, e depois da metáfase? Qual que é a próxima fase? A próxima fase é a anáfase, né? E aí, o que vai acontecer na anáfase? Bom, aquelas fibras do fuso começam a encolher. E olha o que vai acontecer. Isso daqui que está mostrando aqui no desenhinho, né? O cromossomo, o centrômero, de um lado, de outro, tinha a fibra do fuso. Essas fibras do fuso, elas começam a sofrer um processo de regressão. Elas tracionam o centrômero. O centrômero, ele quebra no meio. Como ele quebra no meio, há uma divisão do centrômero. Como há uma divisão do centrômero, as cromátides irmãs migram para os polos opostos da célula, né? Ou seja, isso é muito, muito, muito anáfase, como está mostrando essa gravurinha aqui, né? Então, se eu tivesse, por exemplo, assim, Q, certo? Com poucas palavras, dizer o que está acontecendo na anáfase, eu diria isso daqui, ó. As fibras do fuso encolhem e tracionam os centrômeros. Aí vai acontecer o quê? A duplicação do centrômero e a separação das cromátides irmãs, que migram para os polos opostos da célula. E, finalmente, chegamos na telófase. mitose, que é exatamente o quê? A última fase da mitose, que acontece exatamente isso que você está vendo aqui na gravurinha, né? Ou seja, vai ter uma divisão do citoplasma, uma reintegração dos componentes do núcleo e eu vou ter a formação do quê? De duas células, não é? Ou seja, o que nós estamos falando é disso daqui, ó. Né? Então, vai ter uma citocinese. O que é citocinese? A divisão do citoplasma. Nos animais, essa citocinese, ela vem de fora para dentro. A gente chama de citocinese centrípeta. Nos vegetais, é centrífuga, né? Hoje a gente não vai falar muito das mitoses que acontecem nas células vegetais. A gente está dando o exemplo aqui das mitoses que acontecem nas células animais, né? Final da história. Na telófase, vem aqui, ó. Repara que cada célula agora, ó. reintegra o que é a carioteca e o núcleolo. Os cromossomos ficam simplificados, simples. Eles sofrem o processo de descondensação, né? Eles ficam desespiralizados. E eu vou ter, né? Eu iniciei a minha mitose com uma célula 2N igual a 4. Terminei a minha mitose com duas células 2N igual a 4. Né? Tá bom. Ou seja, de forma bem, bem, bem resumida, a gente pode falar isso daqui, ó. Né? Ocorre a citocinese, a divisão do citoplasma, a carioteca é reintegrada, o núcleo é reintegrado e os cromossomos agora simples, né? Sofrem desespiralização, descondensação. Tá bom. Então, agora de exercícios, vamos treinar os nossos conhecimentos. Não, gente? Tá bom. Olá, Gloriosa Famema, Medicina Amarilha, Interior de São Paulo, diz aqui o enunciado. O ciclo celular corresponde a um conjunto de transformações que ocorre em uma célula, desde a sua formação até o momento em que sofre mitose e origina duas células filhas idênticas. Certo ou não? Esse ciclo celular é composto por duas etapas, a intérfase e a mitose. A intérfase é dividida em três fases, G1, SG2, e a mitose dividida em quatro fases, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Meu, o cara deu tudo pra você, meu, o enunciado, né? Tá bom. Letra A. Em qual daquelas sete fases do ciclo celular a célula sofre intenso crescimento celular? Na intérfase. E no G1 da intérfase. Certinho? Em qual das sete fases é possível verificar cromossomos condensados ao máximo, mais grossos? Metáfase. Sem muitas delongas. Poderíamos responder assim, ó. O intenso crescimento celular ocorre na fase G1 da intérfase e os cromossomos atingem o grau máximo de condensação na metáfase. Tá bom. Aí diz aqui o item B. No início do desenvolvimento embrionário de muitos animais, o ciclo celular normalmente consiste na fase S da intérfase e na divisão celular mitose propriamente dita. Que fenômeno marcante ocorre na fase S? Duplicação do DNA. A partir do zigoto, quantas mitoses são necessárias para gerar um embrião com 16 células? Hum... Vamos ver então, ó. Zigoto, uma célula. Primeira mitose, duas. Dois blastômeros. Segunda mitose, quatro blastômeros. Terceira mitose, oito blastômeros. Quarta mitose, dezesseis blastômeros. Ou seja, uma mitosezinha aqui, uma mitosezinha aqui, mitose aqui, mitose aqui. Quatro mitoses, não é? Então, sem muitas delongas. Na fase S da intérfase ocorre duplicação do DNA e, claro, a duplicação do cromossomo, né? E a partir do zigoto, são necessárias quatro mitoses para gerar um embrião com 16 células, 16 blastômeros. Tranquilinho? Olha, agora, segunda questão, Fulveste. Gloriosa Fulveste, né? E típica questão que mistura, une os conhecimentos de biologia celular com os conhecimentos de genética. Genética, certo? Olha o que ele diz aí, ó. Na figura abaixo, está representado o ciclo celular, né? Beleza, ó. Uma célula, está em intérfase, G1, S, G2. Ó, tem pão em intérfase. De repente, mitose rapidinho, duas células. Tranquilinho? Tá bom. Aí ele diz o seguinte, ó. Na fase S ocorre a síntese de DNA, que na verdade é a duplicação do DNA. E na fase M ocorre a mitose. Dela resultam novas células indicadas pelo esquema pela letra C. Duas novas células aqui no final da história, certo? Considerando que em G1 existe um par de alelos B, Zão, Bzinho. Perfeito? Né? Então vou pegar aqui G1. Como é que seria o G1 aí o tal do B, Zão, Bzinho, né? O B, Zão, Bzinho é um par de alelos. Só que a gente não pode esquecer que esse par de alelos, ele se localiza num par de cromossomos homólogos. Não é isso? Né? Então quando ele fala que é B, Zão, Bzinho, o que que significa? Que eu vou ter um alelo B, Zão, em um dos cromossomos homólogos e no mesmo locus, na mesma posição, eu vou ter um alelo B, Zinho, né? Então, isso que eu tô mostrando aqui pra vocês, ó, é um par de cromossomos homólogos em vermelho carregando um par de genes alelos, né? Em verde. E isso no G1. Só que a gente não pode esquecer que aqui no S tem o que? A duplicação desses genes, do DNA, né? No final do S e no G2, bom, então muita calma nessa hora. Primeiro, como é que vai estar o cromossomo duplicado? Então vou fazer o seguinte, ó, como é que ficaria aqui no G2? A gente encontraria essa realidade, ó, um dos cromossomos vai estar duplicado assim, o outro cromossomo vai estar duplicado assim, tá bom? A letrinha duplica também, o gene, né? Então, por exemplo, em um dos homólogos, eu vou ter aqui, por exemplo, um B, Zão, uma cromátide, o B, Zão, na outra cromátide, no outro cromossomo homólogo, na cromátide vai ter um Bzinho, na outra cromátide vai ter um Bzinho, ou seja, vai ter dois Bzão e dois Bzinho. Quando chegar no final da mitose, lá na telófase, volta a ter, novamente, cada um deles, né, cada célula formada aqui, né, vai voltar a ter o quê? Um Bzão Bzinho, então cada célula formada aqui, né, certo? Por exemplo, se eu pegar aqui essa célula C, vai ter um Bzão Bzinho aqui, a outra célula C também, né, vai ter um outro Bzão Bzinho aqui, certo? E é o que o cara está perguntando, olha só, né? Considerando que em G1 existe um par de alelos Bzão Bzinho, quantos representantes de cada alelo existirão no final da fase S? E em G2, e em cada C, então vamos lá, muita calma nessa hora. No final da fase S, eu vou ter quantos representantes de cada alelo? Dois, dois Bzão, dois Bzinho, então vou ter dois, né? E quantos representantes eu vou ter na fase G? Dois também. E quanto em cada célula C? Um. Ou seja, né, a alternativa correta vai ser a alternativa E. Pergunta importante essa, hein, gente? Opa, vamos de terceira questão, também Fulvestre, né? Diz o enunciado, a figura abaixo, olha só que interessante a figura abaixo, ó. Tá vendo aqui um cromossomo descondensado? Tá com um cara de ser o quê? Um cromossomo de intérfase, na fase de cromatina ainda, ó, né? Tá desespiralizado, né? Então tá bom, tá simples, ó, tá com cara de ser G1. Já aqui o 2 e o 3, isso é mitose, né? Isso aqui é o típico cromossomo de uma metáfase. E aqui no 3, a separação das cromátides, né? Deve ser anáfase, ó, cromossomo condensado, tá vendo? Isso é bem mitose, né? Certo? Tá bom, e é o que o cara tá perguntando, ó. Que fases do ciclo tem cromossomos como os que estão representados em 1 e 3? 1 e 3, é 1 e 3. Dizer que o foco do cara aqui tá sendo o quê? Tem o 1 e o 3, é a intérfase, 1 é intérfase, e o 3 é o quê? É a anáfase, não é? Então tá bom, acho que tranquilinho aí pra gente descobrir que a alternativa correta é a alternativa bem de bola, certo? Então tá bom, e vamos agora de quarto exercício, segunda fase da FUVEST. De novo aí uma questão que parece que o cara tá querendo misturar genética com o ciclo celular, né? A sequência de eventos cromossômicos que ocorrem na duplicação de uma célula somática animal está representada no desenho, beleza? Então vamos ver aí, ó. Blá, 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 né? Deu pra ver que isso aqui é uma telófase, né, gente? Isso aqui é o quê? É uma anáfase, né? Isso aqui é uma metáfase, né? Isso aqui é uma prófase, né? E que aqui é uma intérfase, ó. Tá certo? Então tá bom. Em qual das fases representadas ocorre duplicação do DNA? Na A, né? Aqui na intérfase. Certinho? Então aqui a gente sem muitas delongas a gente poderia responder que é na fase A, na intérfase. Tá bom? Letra B. Considere um gene autossômico a gazão. Perfeito? A gazão, né? Quantas cópias desse gene existirão no final da fase A, no final da intérfase? Bom, lá no G1 da intérfase, eu vou ter quantos a gazão? Um a gazão. Certo? Tá. No final, né, da intérfase, o que que é final da intérfase? O G2. Eu vou ter duplicação do DNA lá no S, quando chegar lá no G2, o DNA tá duplicado, o gene também vai estar duplicado. Então eu vou ter um a gazão e outro a gazão. Sim? Ou seja, no final da intérfase eu vou ter dois a gazão. Tá bom. E no final da prófase? No final da prófase é dois a gazão. O cromossomo tá duplicado, né? E no final da metáfase, cromossomo duplicado, dois a gazão. O cromossomo tá duplicado. E no final da anáfase? Bom, dentro da célula tem a separação das cromátines. Tem um a gazão aqui, tem um a gazão aqui. Mas dentro da célula, dois a gazão. E em cada célula formada em exão? Opa, cromossomo simples. Vai um a gazão pra ela, vai um a gazão pra outra. Ou seja, um a gazão. Resposta do exercício ficaria assim, ó. No final das fases A, B, C, D, duas cópias de a gazão. E em cada célula formada em E, no final da telófase, um a gazão. Certinho? E vamos aí mais de uma questão da FUVEST, questão 5 agora. Um cromossomo é formada por uma longa molécula de DNA associada a proteínas denominadas histonas. Mas essa definição que ele deu desse cromossomo formado por uma longa molécula de DNA é um cromossomo interfásico, é um cromossomo lá da intérfase, né? Então, tá bom. Legal. Isso permite afirmar que o núcleo de uma célula somática humana em A possui B moléculas de DNA. Qual das alternativas indica os termos que substituem corretamente as letras A e B? Bom, então vamos ver, né? O que a gente poderia falar? Como eu disse pra vocês, no início da intérfase, né? Vou desenhar aqui o cromossomo, ó. No início da intérfase, o cromossomo, ele tá assim, ó. Simples. Não é? Vai ter uma molécula de DNA. Isso no início da intérfase em G1. Correto? Então, tá bom. Então, lá no início da intérfase, eu vou ter basicamente o quê, né? Eu vou ter um único cromossomo simples. Só que na célula humana, nós vamos ter 46 cromossomos desse tipo aqui, né? Então, por exemplo, numa célula humana em G1, eu vou ter 2N igual a 46 cromossomos simples. Não é errado falar que numa célula em G1 nós vamos ter 46 cromossomos simples, em cada um deles tem uma única molécula de DNA. Então, eu vou ter o quê? 46 moléculas de DNA. Legal. Aí vem o período S. No período S, o que acontece? Esses cromossomos se duplicam, esse DNA se duplica. Tá bom. Aí vem o G2. O que acontece lá no G2? No G2, o cromossomo já vai estar assim. Duplicado. Né? Isso agora, onde a gente já aqui, já tá no G2. Continua uma célula humana, 2N igual a 46. Facto, mas agora, como o cromossomo tá duplicado, nós vamos ter 92 moléculas de DNA. Se você olhar as alternativas, a alternativa A parece fazer sentido, né? Porque ele diz o seguinte, ó, em uma célula somática humana, A possui no início da intérfase, ou seja, no G1, 46 moléculas de DNA, né? Portanto, é isso mesmo, né? A gente poderia indicar a A como correta. Certo? Estou vestibulando de todo o Brasil. Um beijão aí pra vocês. Bons estudos. Consultem também a página do Planeta Bio. Inclusive, né? Tem a parte lá de biologia celular, citologia. Parte de núcleo. No núcleo, a gente faz uma revisão, né? Muito forte ali da matéria. Apresentada de uma forma agradável, interativa. E, claro, você vai encontrar lá os assuntos ligados à mitose, intérfase, meiose e tudo mais. Beijão!